Infelizmente, aí a notícia da morte do empresário João Paulo Diniz. Ele morreu ontem à noite em Paraty, no Rio de Janeiro. O empresário, que é filho de Abílio Diniz, sofreu um mal súbito. Os detalhes a respeito da morte ainda não foram divulgados, mas ele teria sofrido um infarte ontem, quando estava em Paraty. Isso depois, inclusive, de ter feito várias atividades físicas. Ele que era um atleta, João Paulo tinha 58 anos, deixa quatro filhos e a esposa. Começou a carreira no Grupo Pão de Açúcar, assim como seu pai era apaixonado por esportes, praticava vários esportes, inclusive era triatleta, competições, inclusive, de muito rendimento, maratonas e tudo mais. Em 2001, João Paulo Diniz sobreviveu também a uma queda de helicóptero em São Sebastião, no litoral de Paulista. Esse, inclusive, episódio chamou muita atenção. O helicóptero dele caiu no litoral de São Paulo, no mar. Ele estava com uma namorada, a modelo Fernanda Vogel, que acabou morrendo no acidente, assim como o piloto. Ele e o copiloto conseguiram sobreviver nadando até a praia. Ele nadou por muitos quilômetros até conseguir chegar na areia e conseguiu sobreviver e buscar ajuda para a namorada e também o piloto. Bom, o Thales Faria está conosco aqui ainda. Thales, eu não sei se você pode comentar alguma coisa a respeito do João Paulo Diniz. Thales, não é um assunto político, apesar de a Bílio Diniz, sim, é muito envolvida em política, mas, infelizmente, a morte de um empresário tão jovem e com uma atuação importante no país também, não é, Thales? Thales, também tinha uma certa atuação junto com o pai, tanto na área empresarial, ele teve algum tempo junto com o pai na questão dos mercados, supermercados, e teve também um pouco na política. Mas o que é triste disso é essa família ter vivido essas situações. O Abílio Diniz teve também, foi vítima do sequestro. Não sei se você se lembra, Fabíola, você é muito nova, não deve se lembrar. Claro que eu lembro, claro que eu lembro. O Abílio Diniz teve aquele sequestro na época da eleição de 89, pré-eleitoral, foi usado eleitoralmente contra o Lula na época. Então, o Lula é de esquerda, a esquerda está envolvida no sequestro, e o Abílio Diniz não quis que fosse usado. Aí, depois, o filho dele teve esse acidente de helicóptero, inclusive teve que pagar uma indenização à moça que morreu. E ele, naquele acidente, se salvou nadando dois quilômetros. Quer dizer, era um esportista. Como é que um esportista jovem, cinquenta e poucos anos, morre tão cedo? Teve aqui também, em Brasília, outro que morreu também e era, costumava correr, morreu logo depois de uma corrida, que foi o Luiz Eduardo Magalhães. Então, esses são casos que a gente fica impressionado, não sabe explicar como explicar uma morte dessas. É muito difícil. E como explicar também uma família que teve um papel importante na política, na história. O Abílio Diniz foi um empresário inovador na década de 70. Muito inovador, era um novo tipo de gestão, era uma das primeiras gerações de empresários formados em administração de empresa. Quer dizer, uma família que teve uma grande importância para a política e para o ambiente empresarial, com falta de sorte desse jeito, muita falta de sorte. É muito triste, né? Nossos sentimentos aqui, a família... Nossos sentimentos aqui, não é? Na família... Obrigado.